Olá, aqui estou mais uma vez, hoje eu vou ensinar vocês fazer um bolo integral delicioso, afinal tudo que é integral é bom para a saúde, então de vez em quando eu dou receitas de pães integrais, coisas mais saudáveis né gente, então vocês vão gostar desse bolo, para tomar no café da manhã, no chazinho da tarde e é super fácil de fazer e na hora que você tiver lá uma fominha, que você tiver fome, vai lá come um pedacinho de bolo integral que vai fazer muito bem para a sua saúde, ok? Vamos cortar um pouco a farinha branca né, comer assim de vez em quando mas é bom a gente dar preferência, na verdade as coisas integrais, tudo que for integral né, que faz bem ao nosso organismo bom, então bora lá essa receita divina e maravilhosa, bolo integral então vamos lá fazer esse bolo integral maravilhoso aqui nessa vasilha eu tenho 3 colheres de sopa de margarina, isso mesmo aqui eu tenho 3 xícaras de chá de farinha integral eu tenho aqui 1 xícara de chá de uva passa, uvas passas né, tudo passa aqui eu tenho 1 colherinha, eu coloquei 2 colherinhas de canela, para dar aquele saborzinho especial 1 colher de sopa de fermento para bolo, por royal tem que ser uma colher bem cheia, porque o bolo integral ele é um pouco pesado e necessita mais fermento aqui eu tenho 3 ovos, aqui eu tenho 1 xícara de chá de açúcar mascavo muita gente vai perguntar assim, ah eu posso colocar açúcar branco e tal poder pode, mas não vai ficar aquela coisa tão integral né gente aqui eu tenho 2 colheres cheias de mel aqui eu tenho 2 xícaras de chá de leite as vezes não vai todo esse leite, ok? ok? então vamos lá a preparação desse bolo delicioso deixa eu colocar isso para cá bom, aqui nessa vasilha eu vou colocar o açúcar mascavo como vocês estão vendo eu vou colocar, não vai a batedeira, é tudo na mão gente os ovos, é tudo na mão a canela, olha só a facilidade isso aqui eu vou colocar por último vou colocar o mel o melzinho para dar aquele gostinho delicioso nesse bolo integral até as crianças vão adorar esse bolo integral aí a gente vai dar uma misturada nisso daqui eu peguei meu fuê aqui nem usei, depois eu uso essa pazinha aqui de silicone que eu amo ela vamos dar uma misturada com o fuê para que se misture bem se você deixar a margarina em temperatura ambiente vai ser melhor é que eu resolvi fazer esse bolo assim de imediato resolvi gravar ele mas conforme vai desmanchando, vai esquentando ela vai se desmanchando ok a canela dá um sabor nesse bolo o açúcar mascavo que vocês não tem ideia olha, não tem segredo agora vamos colocar essas vasilhas para cá para não atrapalhar agora a gente vai colocando farinha e vamos colocando leite é estranho falar leite né gente mas o certo é leite não é leite é leite leite quente aí a gente vai misturando aqui vamos colocar na farinha vamos colocar toda e vamos colocar o leite os gaúchos que falam leite leite quente a gente que faz fala di, di, di né certo? de, de, leite ó vamos misturar tudo isso daqui uau duas xícaras de leite certo? agora a gente vai misturar com com o fuê esse fuê meu aqui não é tão forte porque ele é um ele é molinho eu ainda vou comprar um de inox que eu vi que é muito mais resistente para bater massa de bolo deixa eu fazer isso aqui eu gosto de misturar com essa pazinha aqui gente, ó gosto de ir raspando assim, ó olha só vamos colocar o fermento olha só a facilidade desse bolo gente super fácil e vamos colocar a uva passa sem caroço essa daqui é sem caroço se não quiser colocar não precisa quer colocar nozes? coloca também olha só perfeito gente a massa do bolo a receita é certinha a consistência tudinho eu deixei meu forno aquecendo em 200 graus ok? agora aqui eu tenho uma forma enfarinhada eu passei margarina e já tem florinho, né? olha ele já está olha o fermento já está agindo agora a gente vai olha não tem segredo como eu disse agora é só colocar aqui, ó quer colocar naquelas formas de buraco no meio? coloca quer colocar na forma de bolo inglês? também pode colocar essa massa é maravilhosa cheirosa gostosa eu tenho certeza que muita gente vai fazer olha aqui olha a massa já está inchando com o fermento vocês estão vendo que maravilha hum com um cafezinho isso daqui vai cair super bem esse bolo gente uma dica muita gente faz bolo e fala assim meu bolo fica com uma bola no meio é simples você vai pegar a espátula e vai fazer isso daqui que eu estou fazendo ó afastar aqui no meio e vai fazer assim depois ó aí não fica aquela bola no meio entendeu bom aí vocês espalham assim vamos raspar aqui para aproveitar tudinho né para não ter desperdício de nada pronto gente vamos dar uma batidinha para ajeitar prontinho eu vou levar esse bolo ao forno como eu disse pré-aquecido em 200 graus mais ou menos uns 30 35 minutos depende do forno aí quando tiver esse tempo vou espetar um palitinho ou um garfinho se sair sequinho é porque o bolo já está no ponto então já já eu volto com essa delícia de bolo integral até já meus amores eis aqui o bolo integral maravilhoso maravilhoso agora eu vou cortar para mostrar para vocês olha vocês não tem noção o cheiro que esse bolo tá gente então vamos cortar tá quentinho ainda ai que delícia gente faça esse bolo que vocês vão adorar vamos tirar um pedaço aqui hum com uva passa então que delícia que é bom para o intestino também gente maravilhoso olha só deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês perfeito deixa eu colocar aqui no pratinho eu quero mostrar a lateral para vocês né olha aqui gente que maravilha de bolo vocês estão vendo olha só que maravilha que bolo mais lindo gente olha perfeito e tem mais vocês podem fazer esse bolo para vender vocês colocam vocês colocam naquela forma de bolo inglês vocês embalam tudo certinho tudo né ele só não tem conservante então ele vai vai durar pouco né gente uns 4 5 dias olha só agora eu vou dar uma provadinha né olha ai gente adoro faça que vocês vão amar gente é muito bom experimentar aqui sabe o que ele lembra eu vou falar para vocês lembra o pão de mel é inacreditável perfeito olha vocês vão fazer ele vai vir comentar aqui abaixo do meu vídeo bom minha gente então vou ficando por aqui com esse bolo maravilhoso esse bolo integral e até a próxima receitinha e não esqueça de me ajudar e dar muito joinha muito joinha gente e mais uma vez inscreva-se aí tá pro meu canal já tá pertinho dos 50 mil ó falta pouquinho 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 graças a quem adeus e a vocês beijocas tchau